Oi gente, eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Leitura agora para o signo de câncer, 21 de junho a 22 de julho. Vou fazer três revelações. O Cigano revela. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, participe da promoção onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui agora a revelação para o signo de câncer. Vamos começar a cara amorosa. Mês de agosto para o signo de câncer. Bom, mês de agosto, presta atenção aqui. Começamos com a carta da cobra, pessoal. O que a carta da cobra quer te dizer? Mês de agosto é um mês de muita movimentação na área do amor para você. O que isso quer dizer? É um mês que as pessoas vão te ver com mais atração. Vejo você chamando muita atenção no mês de agosto. Para você do signo de câncer, é um mês que você vai estar com mais novidades na área amorosa sendo reveladas. Você vai notar que as pessoas estão te olhando diferente. Você vai ter oportunidade de agarrar uma pessoa que você quer. Destaca a pessoa que você quer. E aqui fala para você agarrar a sua oportunidade, se assim você quiser. Só tome cuidado, porque você vai ter que fazer escolhas também. Não haja com imaturidade para você não se arrepender depois, tá? Aqui fala também de uma possível vingança que você vai querer fazer. Ou você vai querer despertar ciúmes em uma pessoa. Você tem que tomar cuidado com isso. Fato é que a sua vida amorosa vai andar no mês de agosto. É uma vida amorosa que vai ter movimentações, comunicações com uma pessoa que você quer. A pessoa é um pouco fria, mas vai sim demonstrar ciúmes. Você vai saber que essa pessoa te vigia e essa pessoa vai querer uma aproximação de você. Por quê? Como eu falei, você vai estar exalando mais a atração. As pessoas vão te olhar de uma forma diferente. E eu vejo uma pessoa que você quer te vigiando, a pessoa te desejando, a pessoa querendo uma aproximação com você, não vai desistir, vai criar a possibilidade de vocês estarem juntos, tá? Essa pessoa, no seu caso, ah, eu estou separada, separada, mas essa pessoa te vigia e vai se comunicar com você. Ah, eu quero um novo amor. Você vai ter esse novo amor. Mais de uma, mais de duas pessoas aí atrás de você. Aqui só pede pra você usar de sabedoria. Não seja imatura, tá? Você vai ter alegrias, mas toma cuidado. Você que quer fazer ciúme em alguém, você vai conseguir. Ou já está conseguindo. Mas toma cuidado pro tiro não sair pela culatra, pra você não colher maus benefícios. Mas o mês de agosto, na área amorosa, você vai estar daquele jeito, hein? Se está ficando mais bonita ou mais bonita, você está chamando atenção. Parabéns, hein? Vamos ver o mês de agosto pra você. Câncer na área do amor. Na área do amor, desculpa, na área do financeiro, na área do dinheiro, na área do trabalho. A espiritualidade trazendo novidades pra você materializações, grande mudança na área do trabalho. Presta atenção. Final de um ciclo ruim no seu trabalho. Se você está trabalhando, as coisas não andam do jeito que você quer, vem melhoras aí, tá? Vem uma grande mudança positiva. Pode ser mudança de emprego também, tá? Mudança de situação. Qual mudança de situação? Se você está desempregado, é por pouco tempo. Mês de agosto, você vai arrumar um emprego aí. Se você está esperando uma resposta de alguma coisa que você fez, um concurso, currículo que você distribuiu, mudanças, você vai ser chamado ou chamada. Vem novidade, vem comunicações que vão trazer estabilidade. A espiritualidade olhando pra você, a espiritualidade te ajudando, abrindo seus caminhos, trazendo felicidade, trazendo notícias pra você, que vai tirar você da tristeza. Salve a espiritualidade. E pra você que está no emprego, possibilidade de mudar. Mudar de situação. Pode ser uma promoção chegando ou realmente uma mudança de emprego pra você do signo de câncer. Revelação surpresa do cigano pra você. A revelação surpresa que o seu mentor espiritual, trazendo pra você um destino maravilhoso que vai te surpreender. Aqui fala, o seu mentor espiritual, o guardião que você tem, falando que está cuidando dos seus caminhos, está cuidando do seu destino. Parece que nada está acontecendo, né? Parece que as coisas não fluem. Aguarda até o final do mês de agosto, ou até o meio. Surpresa chegando. Que vai fazer você, ó, queimar a língua quando pensar na sua espiritualidade. Vem comunicações, vem comunicações que vai trazer pra você aí a certeza que a espiritualidade não te abandona. Vem felicidade, vem surpresas boas. Pra você do signo de câncer. Se você gostou, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu like, que é muito importante. E se você quer mais tiragem assim, coloque nos comentários, tá bom? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Eu sou o Cigano Igor.